XALALÁ E eu me lembro de nós dois estarmos juntos toda hora Antes de você um dia ir embora, você falou assim Meu amor, onde estiver, seja com quem estiver Ao ouvir esta canção, lembre de mim De tudo que passamos, dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar, sempre vou sim XALALÁ 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 E o tempo passou Quantos anos sem te ver você voltou Ficou a me olhar, mas não lembrou Não me reconheceu, me aproximei E cantei outra canção que você gostava Sorrindo você logo me abraçava Quase que chorei É o final do sol É o final do sol XALALÁ Meu amor, onde estiver, seja com quem estiver Ao ouvir esta canção, lembre de mim De tudo que passamos, dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar, sempre vou sim XALALÁ 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 Não me reconheceu Me aproximei E cantei outra canção que você gostava Sorrindo você logo me abraçava Quase que chorei Capitão com o sol Capitão com o sol XALALÁ 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 Tchau, tchau